Olha eu de novo aqui, Alexandre Scott, gravando mais um vídeo para te orientar, alertar, deixar você esperto. Se você não é assinante do canal aqui, se inscreve agora aqui embaixo e já deixa um joinha. Vamos lá. Hoje o tema é sobre seu provedor de e-mail. Isso mesmo. Qual é o provedor de e-mail que você usa? Responde para mim. É o Yahoo? É o Outlook? É o iCloud? É o Live? É o AOL? Bem, vou dizer para vocês. Ao longo desses 16 anos de experiência, a maior incidência de problemas com e-mail. Ir para a lixeira eletrônica, ir para o spam. O candidato não vê um e-mail que chegou de uma plataforma como o Gupy, a AOL, como o vagas.com, como o Job Coach. Essas plataformas todas trabalham através de robôs. E a grande maioria de incidência, de erros e falhas de entrega estão em todos esses provedores. O meu conselho é que você use o Gmail. Isso mesmo. Se você não tem ainda um e-mail, um provedor do Gmail, cria uma conta gratuita no Gmail e concentra todos os seus processos seletivos no Gmail. É o maior investimento hoje da equipe da Google em relação a provedores. Todos os outros, muitas vezes, já estão um pouco obsoletos. Não quer dizer que não vai funcionar. Mas eu estou falando por experiência. A grande maioria das pessoas que tem problemas com processos seletivos por respostas ou não respostas, por comunicação ou não comunicação, por parte das plataformas ou até mesmo das companhias aéreas, acontece em todos esses outros provedores. Então, fica a dica. Se você quiser não ter problema com seu processo seletivo, eu sugiro, eu oriento, eu recomendo que você crie uma conta gratuita no Google, no Gmail, que facilita inclusive na hora que você tem que fazer a parte de dinâmicas ao vivo, a parte de entrevistas, porque essas empresas também trabalham com outros aplicativos do Google, que são interligados. E aí vai ficar mais fácil para que você receba seus convites de futuras fases. Então, abandone todos esses outros e-mails. Um conselho muito importante. Você, candidato de companhia aérea, cria um endereço de e-mail simples, claro e objetivo, com seu nome, ponto, seu sobrenome, arroba gmail.com. Não entre em nada de campanhas de spam, deixe esse e-mail só para processos seletivos. E olhe essa caixa postal todo santo dia. Nunca durma quando você estiver candidatado num processo seletivo sem olhar o seu e-mail primeiro. Então, bora galera criar o seu Gmail? Bora pra dentro? Tenho certeza que vai trazer muita sorte, conta nova, vida nova, energia renovada. Eu sou o Alexandre Scott, do Instituto Melhorando Pessoas. Estamos aí com 16 anos ajudando as pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, compartilha, deixa seu comentário. Eu vou ficar feliz em ler o seu comentário por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.